Olá, meus amores! Voltamos de novo na nossa festa na roça e hoje a Tchalu trouxe uma brincadeira muito legal para vocês. A brincadeira é acerte a bola na boca do palhaço, sendo que essa brincadeira, a pré 1, é diferente. Por que, Tchalu? Porque nós temos quatro cores de bolinhas, tá? E aí, vocês vão ter que usar as quatro cores para acertar a bola lá, combinado? E aí, vocês podem jogar quantas vocês quiserem. O importante é usar as quatro cores, vamos lá? Então, vamos ver quem é bom de pire! E aí, outra coisa, vocês podem começar por a cor que vocês quiserem. O importante é usar as quatro. Vamos lá, pré 1, vamos lá! Vamos começar com a bola amarela. Que cor é essa? Vamos ver, hein? 1, 2, 3 e... Uh! Acertei! De novo! Mais uma chance, Tchalu! Uh! Acertei, pré 1! Que cor é essa? Azul! Vamos lá, hein? Uh! Acertei, pré 1! Mais uma! Muito bem! Vou escolher outra cor, hein? Que cor é essa? Vermelha! Muito bem! Uh! Errei! Errou! Não tem problema, pré 1! Continua, tipo... Vou começar com outra cor, hein? Que cor é essa? Vermelha! Vamos lá! Uh! Acertei, pré 1! Mais uma! Vamos jogar agora, que cor é essa? Verde! Uh! Vamos ver! Uh! Errou, Tchalu! Errou, não tem problema, hein? Uh! Azul, pré 1! Uh! Está bem, não, Tchalu! De novo! Vamos outra! Muito verde, hein? Uh! Quase! Vamos começar, ó! Já verde! Mais uma, Tchalu! Agora, hein? Uh! Ah! Vai sair! De novo! Uh! 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 Mais uma, hein? Pré 1! Azul! Uh! Caiu, pré 1! Uh! Agora, pré 1, o nosso desafio final vai ser contar as bolinhas, tá? Mas, espera aí! Vocês vão contar elas por cores, vão ver quantas cores de azul tem lá, quantas cores verdes, quantas bolinhas verdes tem lá. Quantas vermelhas tem lá e quantas armadilhas tem lá. Vamos lá? Então, vamos! Vamos lá, hein? Então, vamos! Ó! Tchalu vai colocar tudo aqui, depois eu vou contar mostrando pra vocês, tá bom, pré 1? Pera aí! Pera aí! Vamos lá, hein? Olha só, pré 1! Então, nós temos duas bolinhas verdes. Uma, duas. Nossa, como eu acertei, pré 1! 3 bolinhas amarelas, 3 bolinhas amarelas, 1, 2, 3, quantas vermelhas? 2 bolinhas vermelhas, 2 bolinhas vermelhas e 2 bolinhas azuis. Viu que legal? Muito bem! Contamos as nossas bolinhas, né, Pram? Ó! Beijos! Até o próximo vídeo, hein! Tchau!